A ideia da LOG surgiu seis anos atrás, meu sócio estava fazendo uma startup de transporte parecido com o Uber, e aí teve um cifro público, uma regulamentação, e ele acabou resolvendo desistir no processo de investidor a lei de transporte de bens, de cargos, né? E aí ele se deu conta que tinha um universo no Brasil de morro, um universo para a gente explorar aí. Era, na verdade, algo muito mais interessante do que a ideia do transporte, que ele tinha feito antes. E aí ele começou a procurar alguém para dialogar com ele, e aí ele se conheceu. E aí ele resolveu começar um negócio assim. Eu acho que hoje eu estou super feliz de falar com o Sobrae, porque é um público diferente do que eu costumo falar, é um público muito mais plural, é empresário de vários tipos, e eu espero que a gente conte um pouco a nossa história e também consiga fazer uns paralelos do que as empresas de tecnologia têm para contar para todos os tipos de empresas. Eu acho que tem mais coisas em comum que as pessoas enxergam normalmente, quem sabe a gente consegue falar um pouco.